Finalmente, há muito tempo que eu quero provar um pescocinho assim. Me solta! Me larga! Sai de cima de mim, eu te arranho inteira. Você não vai fazer nada, quietinha! A caçadora virou caça. Para com isso, Nath. Nath, se você não largar a moça, eu vou ser obrigada a atirar em você. Nada, vai me impedir agora! Vampira maldita! Me larga! Socorro! Nath, Nath, me escuta. Não me deu ouvido a seus extintos. Você não quer morder essa moça. Ela está doente, eu fui contaminada com você. Por favor, Nath. Por favor, se controla. Por favor. Ai, meu Deus! O que eu estou fazendo? Você me paga, desgraçada! É por isso que eu odeio o Dopecou? Vocês dizem que protege os mutantes, mas só querem saber de matar a gente. Não queremos matar ninguém. De onde surgiu esse mutante? Cuidado, pessoal. Pelo jeito, podem ter mais mutantes escondidos por aí. Vocês mataram o nosso bando! Olha o quanto a gente! Eles só estão sedados. Nós não usamos armas letais. Aí, de que adianta? Se olhar para o Dopecou, e lá vai ser todo mundo morto ou preso do mesmo jeito. Nós só estamos cumprindo a lei. Vocês são uma ameaça para a sociedade. Precisam ser presos. É melhor vocês se entregarem. Mãos para cima! Os dois! Assassina! Você quase matou sua vampira ordinária! Vai de volta! A gente vai se vingar de um por um! Esses dois ainda vão dar trabalho. Tchau, tchau. Oi, meu amor. Oi, Nath. Oi, Nath. Eu te amo. Mais do que tudo, profundamente. Como eu jamais amei alguém em toda a minha vida. Eu te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi, Nath? Você tá tão inquieta? Eu tive uma noite horrível. Eu não consegui pregar o olho. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Eu só tô com medo do que pode acontecer. O que você tá falando? Tá cada vez mais difícil de controlar esse meu instinto, Miguel. Uma parte minha ter vontade de atacar a primeira pessoa que aparece na minha frente. Tá muito complicado. Tá muito complicado segurar essa sede interminável que eu sinto. Você poderia ter ido pra minha casa. Você tá maluco, Miguel? Acabei de falar pra você que tá difícil de me controlar e você fica aí querendo ficar perto de mim? É tudo que eu mais quero, Nath. E eu ainda posso cuidar de você. Não, mas nem pensar, Miguel. Nem pensar. Ainda mais à noite, que minha sede fica mais forte. Eu não quero colocar sua vida em risco. Eu faria qualquer coisa pra ter você nos meus braços. Miguel, eu já disse. O meu pensamento, o meu coração, a minha alma é do valente. Por favor, não insista. Você que não quer esquecer esse cara. Eu não quero mesmo, Miguel. Eu amo o valente. Eu amo mais que tudo. Mais que minha vida. Dói muito. Tá longe dele. Ai, meus dentes. Graças a Deus eu voltei ao normal. Será que agora eu posso arriscar um beijinho? Você não tem juízo mesmo, né, valente? Nem um pouco. Por favor. Você não sabe o quanto é difícil me controlar. Sei, sim. Claro que eu sei. Você acha que pra mim é fácil estar perto de você? Não poder te beijar? Não poder te namorar? Mas eu posso acabar te machucando. Por favor, valente, não fica perto. Não esquece, Nath. Você não vai se livrar de mim nunca. Eu te amo muito. Pra não correr todos os riscos. Eu penso no valente o tempo todo. Cada minuto. Eu queria muito que ele estivesse aqui agora. Eu não consigo entender, Nath. Você disse que tinha terminado com o valente, que deixou uma carta se despedindo dele. Mas a gente tem que ser falado pelo telefone. Ah, é? É. Eu só deixei o valente com medo. Com medo de fazer mal pra ele. Mas eu percebi que eu não posso viver sem o amor da minha vida. Nath, eu... Eu só queria uma chance com você. Uma única chance. Miguel, por favor, não se aproxima de mim tanto assim. Por favor. Nath, eu não tenho medo de você, sabe por quê? Porque eu sei que você não vai me atacar. Não vai me fazer mal. Miguel, por favor, não me provoca. Você não sabe o que eu tô passando. Você não sabe quanto é difícil resistir. Nath, então não resista, por favor. Para de resistir. Não, você é tão maluco. Para com isso, Miguel. Deixa eu te fazer feliz, Nath. Desculpa. Desculpa, Nath. É que você é tão linda. Eu fico assim. Eu sei que você é do bem. Ela vai fazer mal a ninguém. Eu sei que você não vai atacar ninguém, Nath. Cada vez que eu venço o meu instinto e eu consigo não morder, a esperança cresce. Mas de vez em quando, essa adrenalina, essa proximidade, ela desperta os meus sentidos. Nath. Você não devia ter me provocado. Nath.